Essa é uma das ferramentas mais poderosas do Access Consciousness. Utilizamos essa ferramenta quando estamos diante de uma discussão na qual percebemos que seguir discutindo não acrescentará muito. Perda de tempo? Que tal se fosse apenas um interessante ponto de vista? Cabe aqui uma pergunta. Deseja ser livre ou ter razão? Escolhe ser feliz ou ter razão? As pessoas discutem porque necessitam estar certas e ter razão sobre tudo. Sabe quanto tempo dura estar certo? O mesmo que estar errado, ou seja, 10 segundos. Se você estiver disposto a estar errado durante esse pequeno tempo, sua vida mudará para sempre. Quando estamos diante de um interessante ponto de vista, podemos lançar mão de um passo a passo ou incorporar outras ferramentas do Access. tais como 1. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, você tem esse ponto de vista. Sugere-se ficar falando silenciosamente essa frase até a energia se dissipar e a carga energética contida na necessidade de ganhar ou perder desapareça da discussão. Como seria viver em um interessante ponto de vista e viver a sua vida com seus próprios interessantes pontos de vista sem comprar dos outros? Mais leveza? Mais leveza? Mais expansão? Está disposto a abandonar a necessidade de ganhar todas as discussões e experimentar uma liberdade que jamais teve nessa existência? 2. Tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser. 3. Se tudo depende do ponto de referência, então tudo é possível e cada um poderá manifestar o seu interessante ponto de vista sem julgamento. Para tornar essa ferramenta ainda mais divertida, coloque a pessoa ou tema nas suas mãos e comece a brincar vendo-os em todas as posições. 4. É divertido e a energia se dissipa com facilidade. Se mesmo assim a energia não dissipar, podes imaginar a pessoa na tua frente, sendo que ela enxerga um 9 e você um 6 no chão. 5. E agora? Quem tem razão? Ambos estão cobertos de razão e vão brigar até a morte para terem razão e sair com o troféu na mão. Percebe que a razão depende do ponto de referência? Deseja seguir perdendo energia? Se a razão não existisse, o que escolherias? Ser feliz? Livre? Como seria vivermos em um interessante ponto de vista e percebermos que os outros também podem viver um interessante ponto de vista? Vamos praticar? Se praticares essa ferramenta do Access por 3 dias e a incorporares na tua vida, jamais voltarás a ter aborrecimentos. O que mais é possível que ainda não percebemos sobre as ferramentas do Access para facilitar a nossa vida? Procure um practitioner ou facilitador do Access e agende uma sessão. E juntos vamos praticar um interessante ponto de vista? Vem com a gente! Tchau! 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 Tchau!